E devem ser ouvidos durante toda a semana os funcionários e o gerente da loja que pegou fogo no dia 12 de abril no calçadão de Arassatuba. Olha o incêndio que destruiu a Crispar que levou mais de três horas para ser combatido. Durante a ação, bombeiro morreu e outro ficou ferido e permanece internado em um hospital especializado em queimados de Bauru. O estado de saúde dele ainda não foi informado a nossa produção. A direção da Crispar que afirmou que o prédio será demolido e outro construído no lugar. A previsão é que a loja volte a funcionar até o mês de novembro. Segundo o delegado responsável pelo caso, doutor Marcos Roberto, na próxima semana devem ser ouvidos logistas, vizinhos e policiais do Corpo de Bombeiros.